Daí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou responder as perguntas que vocês fizeram no outro vídeo. Mas antes eu tenho uma novidade, eu criei uma intro para o canal. Então, solta a vinheta! E aí, gostaram da vinheta? Então, me deu um trabalhão para fazer ela, então já deixa aquele joinha aí embaixo para me dar aquela ajuda, beleza? Então vamos para as perguntas. A primeira pergunta é a seguinte, motor do palo, verdade que praticamente ele não precisa levar na retífica? Então, normalmente não precisa levar, ele vai andando sozinho por conta mesmo, tá? Falando sério agora, naquela época era bem diferente, as coisas não eram feitas tanto visando o lucro e sim mais a qualidade. Aquele motor é um motor super dimensionado, ou seja, ele é muito mais do que realmente seria o necessário, entende? Então, ele aguenta muito mais, é um motor forte pra caramba, ele não tem um rendimento muito bom, tá? O aproveitamento dele não é muito bom, porque é um motor daquele tamanho que gera uma cavalaria baixa, entende? Hoje em dia a gente tem um motor bem menor com uma cavalaria bem maior. Então, o rendimento dele é baixo, mas mesmo assim é um motor que ele aguenta pra caramba. Então, por isso que eles falam que vai pouco para a retífica. É porque é difícil de quebrar, mas vai igual a qualquer outro motor, sabe? Ele estraga de qualquer jeito. Se você não trocar o óleo, se você não cuidar do arrefecimento, ele estraga igual a qualquer outro motor, beleza? Quem fez essa pergunta foi o Henrico Bravinho. Não fica bravinho comigo não, tá? Foi só uma brincadeira. Vamos para a próxima pergunta, a pergunta do Lucas Quenos. Esse cara tá sempre participando aí, cara, você é da hora. Sempre participando aí no canal. Ele fala que tá terminando o curso de cenário, depois eu vou fazer mais um, depois eu vou fazer o curso de preparação, eu nem sabia que existia isso, mas tudo bem. E ele perguntou se eu acho que tem como viver só de preparação no Brasil. Cara, eu acho que é muito difícil. Você vai ter que ter um equipamento muito forte e muito foda, tipo, muito completo mesmo. Esse equipamento é bem caro, tá? Equipamento pra preparação é muito caro, são máquinas gigantes. Você vai ter que preparar adulto de cabeçota e você vai ter que ter um dimensionamento muito foda. Então, você vai gastar muito dinheiro pra poder viver só de preparação no Brasil. E quem faz preparação no Brasil são as pessoas que têm muito dinheiro. Esses caras que fazem preparação que gastam muito dinheiro também. Então, é difícil, é um público bem seleto, eles querem um equipamento muito bom, eles querem um resultado muito bom. Então, se você quer viver só de preparação, se prepara que você vai ter que gastar muito dinheiro. Agora, se você quer só instalar uns kitzinhos padaria nos APzinhos aí, é demais de boa. Só que daí o que acontece? Você não vai poder viver só disso, porque não é todo dia que um cara vai instalar um kitzinho padaria. Daí o que acontece? Você vai ter que trabalhar também fazendo outros serviços no carro, pastilha, disco, mexendo com o motor original, aí você não vai, aí já foge da tua pergunta. A tua pergunta é só preparação. E só preparação, então, respondendo, você vai ter que ter um equipamento muito foda e é muito caro, beleza? Próxima pergunta é do Diego Cesar L.C. de Lima. O nome grande, tá? Ele falou, muito bom vídeo. Muito obrigado. Ele pediu pra eu fazer um vídeo mostrando minha oficina e as minhas ferramentas. E as ferramentas que são básicas pra começar uma oficina. Também pra falar sobre a mão de obra, como que eu faço pra fazer os preços, quanto que eu cobro e tal coisa. Como é que eu faço esse dimensionamento, beleza? Então, vamos lá mostrar minha oficina primeiro? Vamos lá. Bom, essa aqui é minha oficina, então vamos dar uma mostradinha, mais detalhes dela. A parte elétrica foi toda eu que fiz. Fiz meio baixo mesmo pra poder clarear mais onde a gente trabalha, porque não tenho títulos nenhuma. A luz vim totalmente de cima em oficina, pelo menos a luz artificial. A luz do céu a gente aproveita bem com essas telhas transparentes que eu mandei pôr. E uma coisa que eu vou falar, quando você for fazer tua obra, se prepara que você for fazer alta, porque essa parte ali de cima é a mais cara pra fazer, tá? A parte de mão de obra, porque ela é muito alta, então dá muito trabalho pra você ficar lá em cima colocando os tijolos. Então o cara cobra caro e é mais devagar. Então se prepara se for fazer alta o suficiente pra eu colocar um elevador, tá? Eu ainda não coloquei um elevador pra minha, mas eu vou pôr. Bom, minhas ferramentas não tem um todos aqui, não tá nem metade aqui pra falar a verdade. Tem muita na minha caixa de ferramentas, tem muita guardada no carro. Por que o que acontece? Eu tenho feito muitos serviços fora, então eu levo minhas ferramentas pra lá e pra cá. Mas o principal mesmo tá aqui, ó. Que é o jogo de pito. E o jogo de boca, essas coisinhas assim, marretinha, chave de fenda, chave Philips, ferrinho de soda com as coisas de elétrica, alicate, fita isolante. Essas são as coisas básicas, tá? Mas eu reconselho você a comprar aquelas caixas de ferramentas, sabe, bem grandonas. Não essas pequenas assim, prontas. Pode ser também, se for bem de início, se for fazer pouca coisa, pode ser também. Mas agora, se você for fazer umas coisas mais sérias mesmo, compra aquelas caixas de ferramentas bem completas. Ou até carrinho, que vem com um monte, um kit de ferramentas, sabe? Aquelas caixas de ferramentas que vem com 700 peças. Aqui lá é o inicial pra você começar. Depois você vai ter que comprar algumas coisas mais específicas que você vai ver que você vai precisando. Por exemplo, cinta pra tirar filtro de óleo. Encolhedor de mola, que a minha não tá aqui, tá lá no carro. Alicate de pressão, essas coisas assim que vai precisando depois, sabe? Normalmente essas allen aqui já vem, torques já vem também no jogo. Então compra aquelas caixas de ferramentas bem completas que você não vai ter problema, certo? E fora isso, você não pode esquecer nunca de cavalete. Um parzinho de cavalete. Nem que seja esses daqui que são desmontáveis. Não é bem desmontável o nome disso aqui. Ele dobra, né? Encolhe, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Ó, ele fica pequenininho pra você poder transportar. Pra mim é ótimo. Ele aguenta, tá? Ele não é frágil. Eu não gosto muito daqueles de catraca só. E o macaco, né? Eu gosto desse pequenininho porque eu posso pôr no carro e levar pra onde eu quiser. Mas ele aguenta o tranco, tá? O certo é melhor que ele é grandão, mas o pequenininho aguenta o tranco. E um banquinho. Um banquinho não pode faltar nunca numa oficina. Brincadeira, um banquinho pode faltar sim. Mas é bem útil você ter um banquinho pra poder trabalhar no carro. Principalmente quando você não tem elevador, tá? E é isso aí. Essas são as ferramentas mais importantes. Mas eu repito. Com o tempo você vai precisando de mais coisas. Você vai fazendo serviço, você vai ver que vai ter que comprar a prensa. Você vai ver que vai ter que comprar coisas mais específicas e mais caras. Então, pra ter uma oficina 100% completa é dificílimo. Essas coisas que eu falei são as mais básicas, certo? Não esqueça disso. Falta muita coisa ainda pra falar se fosse fazendo a oficina totalmente completa, beleza? Bom, de volta aqui. Agora vamos responder o resto da pergunta. Ele perguntou como que eu faço pra fazer os preços, né? A mão de obra, o preço da mão de obra dos meus serviços. Isso você aprende com o tempo, tá? Você vai ter a sua oficina. Cada região tem um preço diferente. Então, eu não posso te falar. Ah, você cobra tanto pra fazer a embreagem. Não adianta, porque cada região do país é bem diferente. Eu já vi, cara, ter região que cobra 100 reais pra fazer a embreagem em palha. Eu cobro, em média, 250 a 300 reais aqui em Curitiba. Então, varia muito. Varia muito do tipo de serviço. Varia muito da qualidade. Quando tem aquele serviço que não é tão comum, que não é todo dia que você faz, aí você vê o tempo, você vê a ferramenta que você vai ter que gastar. Aí você vai ver o quanto que você vai se ferrar embaixo do carro ou no meio do carro pra fazer o serviço. Você faz essas três coisas aí, uma média, e você vê quanto que você vai gastar. Aí você vê quanto que você vai poder cobrar do serviço, beleza? De novo, mais uma pergunta do Henrico Bravin, se não tiver mais Bravin comigo. Ele pergunta como que pode fazer pra limpar o sistema de enriquecimento do Opala dele. Que a água já tá amarela. Então, se tá amarela tua água, é porque ela já tá enferrujada e provavelmente não tem nada aditivo. E muita gente fala, ah, opala um carro antigo, não precisa de aditivo. Mentira, precisa de aditivo como qualquer outro, beleza? O aditivo não só ajuda a não congelar a água, como ajuda a não enferrujar nada por dentro, e também ajuda a lubrificação da bomba d'água, beleza? Mas respondendo a sua pergunta, como que você faz pra limpar o radiador? Bom, você vai ter que primeiro colocar um fluido ali pra limpeza de radiador. Coloca ele lá, compra de qualquer marca, coloca lá, deixa o carro meia hora, uma hora funcionando, beleza? Ele vai soltar toda a ferrugem, todas as impurezas que tem no sistema, não 100% todas, mas boa parte vai soltar, aí você sangra a água. Sangra uma, sangra duas, sangra três, sangra quatro. Vai sangrando, tira a água, põe água limpa, tira a água suja, põe água limpa. Até sair só a água limpa do sistema, beleza? Quando tiver saindo só a água limpinha, você pega e põe um aditivo e fecha o sistema, aí não mexe mais, beleza? Você já tá com o sistema limpo. Dá ali um mês, dois meses, dá mais uma olhada pra ver como é que tá, se não sujou de novo, porque às vezes você tem que fazer isso umas três, quatro, cinco, seis vezes até, pra deixar 100% limpo. Depende muito do sistema, de quanto que ele tá sujo, beleza? Bom, esse foi o vídeo respondendo as suas perguntas. Lembrando que quando eu fizer mil inscritos vai ter outro vídeo igual a esse, daí eu vou deixar vocês fazerem mais perguntas. Eu vou fazer provavelmente um programa de vez por semana quando o canal estiver bombando, quando estiver com bastante pessoas o suficiente pra ter bastante perguntas, porque senão não adianta não colocar e responder duas perguntas só, entende? Então quando tiver por gente o suficiente eu vou fazer esse programa uma vez por semana, beleza? Pra você não dizer que eu tô mentindo, eu tô gravando esse programa quase duas horas da manhã aí, ó. 1h47, quase duas horas da manhã. Então me dá aquela ajuda, aperta aí no gostei se você ainda não apertou, aperta aqui do lado pra inscrever-se se você ainda não é inscrito, ou aperta aí embaixo se tiver com preguiça também, quando você quiser apertar que é mais fácil pra você. E é isso aí, falou!